bom dia o brasil bom dia todo mundo mais um vídeo aqui do meu canal do youtube fotógrafo brasileiro em paris eu sou leandro dias e olha só vocês vindo aqui em paris vocês podem alugar uma ferrari por 89 euros e vocês vão rodar 8 quilômetros 8 quilômetros é o é o percurso que vocês vão fazer inclusive dirigindo com a mão no volante é e se você quiser levar um acompanhante 30 euros ainda com a namorada ou com o namorado e você no volante tá bom e sempre com o um como é que fala a pessoa que está junto tá bom que é esse senhor aqui muito simpático e eles também gostam dos brasileiros eles vêm muito fazer fazer é passeios aqui com a ferrari legal é isso daí vamos ver agora estou filmando um pouquinho olha olha aí você pode fazer esse percurso de 8 quilômetros com uma ferrari ou com uma lamborghini bem legal o passeio pessoal dura em torno então de 20 minutos ele passa pela chans elizé tá passa pela avenida chans elizé e depois ele entra num túnel e pega uma velocidade então é bacana você realmente tem ali adrenalina de estar dirigindo uma ferrari tá bom então é isso muito bacana se você quiser esse passeio essa experiência aí aqui em paris é uma boa dica tá bom então é isso um forte grande abraço se inscreve no canal ativo sininho dá o like e até o próximo vídeo e ainda faz a foto aí olha aí ó a foto aí é o próximo vídeo fui e eu voltei aqui só para lembrar o seguinte tá lá embaixo a Ferrari uma tem ali outra elas ficam aqui próximo da da torre Eiffel você com a sua carteira de motorista também normal do Brasil dá para conduzir aqui tá bom e é tem esse aqui na torre e tem também na chans elizé do lado da loja da louis vuitton tem lá também eles ficam muito lá numa ruazinha na esquina da louis vuitton é tem lá ferraris e lamborghini então voltei só para lembrar e lembrar isso daí tá bom fui